Traum Coupes Traum Music Woo 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 Nova escola é tudo haters Porque ninguém é como trap law Nova escola é tudo haters Porque ninguém é como trap law Nao sai tudo black é ma B now Everybody rock for the trap law Nao sai tudo black é ma B now Nao sai tudo black é ma B now Nova escola é tudo haters Porque ninguém é como trap law Nao sai tudo black é ma B now Nao sai tudo black é ma B now Everybody rock for the trap law Nao sai tudo black é ma B now Everybody rock for the trap law Nao sai tudo black é ma B now Tudo é crê caba no mesmo barco Dessa merda eu já to fato Niga que chila mas é pato Pra apanhar na street so funny Nego to no cúbico do nani All day e a pensar em money Porque aqui já ninguém vive no cúbico da mami As trita go Quero um rotei Foca around the block do maior shape Liga é de Sintra Goya é o best Por isso é que eu sou Foca do lado Briga quer falar dos gay negas Braus bingas sinto iluminari Real shit Tu já sabes como é que é Tô pra nega saber Que a gente ainda tem um vídeo Dessa do mer Gay negas toda hora Gay negas Gay negas Ah gay negas Gay negas Gay negas Ah eu to aqui em Santo Mer Vais trucar a sua estrela Gay negas Ah negas Tu sabes que eu tenho a sua cena Fuck off Nigga Próxima cena Vai sair como onsa doค Let's get it Novas cola é tudo haters Porquê ninguém é como o trap Novas cola é tudo haters Porque ninguém é como o trap law Novas cola é tudo haters Porquê ninguém é como o trap law Nova escola é tudo hitters Porque ninguém é como treplo Lausai do um block in my beat now Everybody rock for the treplo Lausai do um block in my beat now Everybody rock for the treplo